É com muita alegria que estou no exercício do cargo de Governador do Estado do Rio Grande do Sul exatamente no dia em que o Palácio Piratini completa 98 anos de história. Inaugurado por Borges de Medeiros em 1921, foi palco de acontecimentos históricos de nosso Estado, ajudando inclusive a formar a personalidade política da nossa gente. Queremos que o Palácio Piratini seja, cada vez mais, não só a referência política de nosso Estado, mas um espaço aberto a toda a população. Um palácio vivo, integrado à vida de todos, símbolo da nossa disposição permanente ao diálogo.